Já levantou poeira, dona baiana chegou Já levantou poeira, dona baiana chegou Bendito louvado seja, louvado bendito seja Juazeiro terra santa, nego joga capoeira Já levantou poeira, dona baiana chegou Já levantou poeira, dona baiana chegou Bendito louvado seja, louvado seja Seu nome é Juazeiro terra santa, nego joga capoeira Já levantou poeira, dona baiana chegou Já levantou poeira, dona baiana chegou Bendito louvado seja, louvado seja Seu nome é Juazeiro terra santa, nego joga capoeira Já levantou poeira, dona baiana Já levantou poeira, dona baiana chegou Já levantou poeira, dona baiana chegou